Durante a década de 1930, uma mudança drástica na forma com que físicos estudavam mecânica quântica aconteceu. Até então, a principal coisa estudada pela mecânica quântica eram partículas e seu comportamento. Por exemplo, como elétrons e nêutrons se comportam em um átomo. E essas partículas eram as coisas mais fundamentais da física. Tudo era feito de partículas. Só que essa mecânica quântica usual tinha dificuldades em descrever sistemas de muitas partículas, principalmente naqueles em que uma partícula poderia ser destruída ou criada, que é algo que acontece em decaimentos radioativos. Por exemplo, um próton pode se transformar em um nêutron, e assim libertar um elétron. Nesse processo, você tem partículas novas aparecendo no meio do caminho. Para resolver isso, uma modificação de uma nova teoria quântica foi feita, que era a teoria quântica de Campos. A teoria quântica de Campos era uma forma de resolver essa dificuldade mudando o objeto de estudo. Ao invés de descrever a física usando partículas, a teoria quântica de Campos Quânticos descreve Campos Quânticos. Por isso o nome. Esses campos permeiam todo o universo, como um oceano. Quando eles recebem energia, eles formam perturbações, ou ondas. E são essas ondas que nós percebemos como partículas. Para cada tipo de partícula fundamental, existe um campo responsável por elas. Nós temos o campo eletromagnético para a luz, um campo de elétrons para os elétrons, e assim por diante. E essa é uma analogia boa. Um campo quântico é como o mar. Se o mar está calmo e sem ondas, nós estamos no vácuo de partículas. E se tem uma ou mais ondas, é porque nós temos partículas. Quando um campo eletromagnético está perturbado, nós temos partículas de luz, fótons. Quando ele não está, está escuro. Se um campo de elétrons tem uma onda, nós temos elétrons. Se esse mesmo campo tem uma onda com propriedades opostas, nós temos a antipartícula do elétron, que é o pósitron. Se um pósitron e um elétron se encontram, eles se destroem. E isso é equivalente às duas ondas opostas se encontrarem e se anularem, deixando o campo calmo. E o interessante é que fones de ouvido que bloqueiam o ruído basicamente fazem a mesma coisa, só que com ondas de som. A vantagem disso é que quando uma partícula é criada ou destruída, você não precisa sumir com ela da sua conta magicamente. Você apenas descreve como um campo perdeu ou ganhou energia. Por mais genial que a ideia de campos quânticos seja, ela levanta uma pergunta quase filosófica. Apesar da teoria de escrever tudo com campos quânticos, tudo que os experimentos medem são as partículas desses campos. Então uma pergunta paira no ar. Será que esses ditos campos quânticos existem de fato, ou eles são apenas uma boa ferramenta matemática? Isso é, será que existe alguma forma de medir os efeitos do campo que não dependa das partículas? Porque seria meio estranho o universo ser permeado por ondas, só que qualquer experimento que nós fizermos não nos permitir detectar elas diretamente. Em 1948, o físico Hendrik Casimir propôs um fenômeno que geraria forças macroscópicas devido a existência de campos. Ou seja, forças que a gente pudesse medir. Mas antes de continuar a explicação sobre o efeito Casimir, eu gostaria de dizer que esse vídeo foi patrocinado por World of Warships. O World of Warships é um jogo de guerra naval gratuito e para computador, e ele possui mais de 400 navios de guerra detalhados e realistas. E mais de 44 milhões de jogadores. Se você gosta de navios, esse jogo é feito pra você. Porque existem diversas classes diferentes de navio no jogo, incluindo até mesmo submarinos e porta-aviões. E você pode customizar e fazer upgrade em todos eles, incluindo dois navios totalmente brasileiros, o Almirante Abreu e o Juruá. Só que além de lidar com efeitos climáticos, missões e efeitos novos que aparecem frequentemente no jogo, você já imaginou jogar o World of Warships com o Godzilla como comandante do seu navio? Ou quem sabe até mesmo com? Esses são os eventos que já passaram pelo jogo, e eventos assim acontecem constantemente. Então o que você está esperando? Faça o download do World of Warships clicando no primeiro link aqui da descrição e use o código ESTRONDO, que tá aparecendo na tela, pra ganhar um navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso, 20 camuflagens do Brasil pra customizar os seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. E agora, de volta ao vídeo. O grande desafio era conseguir propor um experimento que detectasse diretamente o efeito desses misteriosos campos quânticos que permeavam o universo. E o físico Hendrik Casimir encontrou um fenômeno que fazia exatamente isso. Esse fenômeno ficou conhecido como Efeito Casimir. E ele é o seguinte. Imagine que você coloca duas placas de metal paralelas uma a outra no vácuo do espaço longe de tudo. O que vai acontecer? A resposta natural é nada. Não tem partículas pra fazer força no vácuo, então nada acontece. Só que mesmo no vazio do espaço existe algo. Existem campos quânticos, afinal eles permeiam todo o universo. E não é porque não existem partículas que os campos não estão lá. E esses campos vão gerar uma força que vai aproximar as placas uma da outra. Vai ser basicamente uma força atrativa entre elas devido à presença dos campos quânticos. E se você acha que isso soa estranho, meus parabéns, você está correto. Como é que numa situação em que não tem nada, forças aparecem? Mas é aí que você se engana. Tem coisas acontecendo. Só não é nada óbvio. A analogia que eu estou usando nesse vídeo é de que campos quânticos são como o mar e as partículas são como as ondas. Quando o mar está calmo, nós não temos ondas. E quando campos quânticos estão sem perturbações, nós não temos partículas. Mas isso foi uma simplificação. Porque o mar nunca está perfeitamente calmo. Você no mínimo tem um pouco de vento causando ondulações. E da mesma forma, mesmo no perfeito vazio do espaço, campos quânticos nunca estão perfeitamente parados. Até porque ficar perfeitamente parado violaria o princípio da incerteza. E isso é proibido. Um campo quântico sem partículas tem de fato energia zero. Mas se você olhar para instantes muito curtos de tempo, flutuações de energia podem sim acontecer. Essas flutuações só precisam seguir uma regra. Quanto maior a flutuação, mais rapidamente ela tem que acabar. O jeito que isso é visualizado é o seguinte. Você tem um campo quântico com energia zero. E rapidamente surgem duas perturbações no campo. Essas duas são perfeitamente opostas. Uma com energia negativa e outra com energia positiva. Logo após surgirem, essas flutuações opostas se encontram e se anulam. Na média, nada aconteceu. E já falamos que perturbações no campo são partículas. Então um jeito de interpretar isso é que rapidamente uma partícula e uma antipartícula são criadas e em seguida muito rapidamente elas se aniquilam. Essas partículas não se comportam exatamente como as partículas que formam átomos como conhecemos. Então nós chamamos elas de partículas virtuais. Mas isso é uma história para outro dia. Vai ter vídeo sobre isso. Ou seja, o tempo todo existem pares de partículas e antipartículas virtuais sendo criadas e destruídas mesmo no perfeito vazio do espaço. E o simples ato de adicionar duas placas paralelas é o suficiente para que na média algo passe a acontecer. E esse é o efeito Casimir. Então agora que nós entendemos que campos quânticos nunca estão precisamente parados, nós vamos entender a segunda parte por trás do efeito. E essa parte não depende de nenhuma propriedade de coisas quânticas, mas sim de ondas. Um análogo clássico do efeito Casimir seria o seguinte. Ao invés de colocarmos duas placas paralelas no vácuo, nós vamos colocar elas parcialmente submersas em um balde com água. Se a água estiver perfeitamente parada, nada acontece. Agora, se algo perturbar o balde, como uma pequena chacoalhada, ondas começam a se formar. Essas ondas são a consequência da energia que nós introduzimos no sistema chacoalhando o balde. Essas ondas podem se formar em dois lugares. Entre as placas ou fora delas. Só que para uma onda se formar, o comprimento de onda tem que ser compatível com o espaço que ela tem para se formar. E é por isso que você nunca vai ver uma onda no mar com o tamanho da terra. Você não pode formar, por exemplo, uma onda de 3 metros num balde de 1 metro. Então, como existe menos espaço entre as placas do que fora delas, existem menos tipos de ondas que podem se formar entre as placas do que no resto do balde. Por consequência, mais ondas se formam ao redor das placas do que entre elas. Mas isso também significa que existe mais energia que fica acumulada ao redor das placas do que entre elas. E aqui está. Surge uma diferença de energia entre as placas e o resto do balde. E diferença de energia como essas causam forças. E as placas são empurradas por essa força. Isso também é o que acontece no efeito Casemir. Quando adicionamos as placas de metais no vazio do espaço, nós dividimos o espaço em duas partes, entre as placas e fora delas. As placas limitam os tipos de flutuações de energia que podem acontecer entre elas. E as flutuações dentro das placas ficam menos intensas do que as flutuações ao redor, causando uma diferença de energia e, por consequência, uma força. Pensando nessas flutuações como partículas virtuais, existem mais partículas sendo criadas e destruídas fora das placas do que dentro. Então existe uma chance maior de que uma partícula do lado de fora colhida com a placa empurre ela do que uma partícula do lado de dentro fazer isso. É como se uma nuvem de partículas virtuais fora das placas fizesse mais pressão do que as partículas virtuais entre as placas. E esse é o efeito Casemir. Um efeito bastante bizarro. Mas um exemplo de uma força gerada puramente por campos quânticos e que pode ser medida com equipamentos macroscópicos. A força proposta por Casemir foi medida pela primeira vez em 1997 pelo físico Lamoureux. E ainda mais interessante é que o efeito Casemir é tão forte que ele afeta a construção de aparelhos micro-eletromecânicos. E sim, eu sei que a palavra é longa. Mas isso quer dizer equipamentos com partes móveis na escala de um milésimo de milímetro. Equipamentos como esse são usados em impressoras modernas. São usados também em barômetros, acelerômetros. E em alguns designs é necessário levar em conta a força do vácuo quântico sobre os pedaços do equipamento. Em resumo, o efeito Casemir é uma evidência direta de que uma das ideias mais abstratas da física do século XX não é apenas uma ferramenta matemática, porque nós estamos de fato cercados por campos quânticos que exercem uma força muito real nas situações corretas. O universo é realmente muito louco e, felizmente, a mente humana é incrível o suficiente para conseguir entender ele, pelo menos um pouco. Muito obrigado e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto